Volto a falar com a Camila Rodrigues, que está acompanhando o caso de uma médica que foi assaltada quando estava chegando para trabalhar no setor oeste, bem em frente ao zoológico de Goiânia, próximo ali ao Hospital Geral de Goiânia. Camila, na verdade, o bandido abordou essa mulher na calçada e levou o que mesmo? Levou o carro dela. A gente consegue ver pelas imagens ali do momento em que ele puxa. Ele tenta puxar a bolsa dela, mas a gente vê nas imagens que ela consegue puxar de volta essa bolsa e sair. Luares, a gente está no exato local onde tudo aconteceu aqui na Alameda das Rosas, no setor oeste, bem quase assim na porta praticamente do zoológico aqui de Goiânia. A gente tem imagens do circuito de segurança de vários ângulos, inclusive, que mostram o exato momento em que ela estaciona aqui na porta. E o que acontece? A zeladora desse prédio aqui, que inclusive é aqui onde tem a saída e entrada dos carros, pede para que ela volte ao veículo e chegue um pouquinho mais para frente, porque a parte de trás do carro ficou atrapalhando ali a saída e entrada, o acesso ao condomínio. E aí essa zeladora vem até ela, pede para que ela chegue um pouquinho para frente. Nesse momento, o homem, esse criminoso, ele já passou por elas, por essas duas pessoas. Ele passa andando na rua como se fosse uma pessoa normal, de boné, uma jaqueta ali branca com vermelho. E depois, assim que a médica volta, ela volta, ela chega um pouco o carro para frente, depois vem até aqui a porta do passageiro, busca alguns materiais, inclusive ela coloca o jaleco ali no braço. E assim que ela está voltando, direcionando aqui para os hospitais onde ela atende, esse criminoso a aborda com uma faca na mão. E aí os dois brigam ali, ele puxa a bolsa dela, mas ela acaba pegando essa bolsa de volta, ele toma a chave do carro da mão dela, entra no veículo e por pouco, Lores, a gente inclusive tem esse momento também, não provoca um acidente de trânsito, porque eles saem disparada com muita velocidade aqui para fugir. A gente inclusive tem até um momento em que ela parece gesticular, né, ou pedir ajuda também para as pessoas que estavam passando aqui. Eu estou com o Pedro Henrique, que é síndico desse prédio aqui de frente, né, esse prédio que é dessa saída aqui de carros, da zeladora também. E o que impressiona, né, Pedro Henrique, é que foi às 8h50 da manhã, num local super movimentado, várias pessoas inclusive aproveitam a manhã para andar aqui no parque, e isso não intimidou ele, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Camila. Exatamente, como você falou, é um local extremamente movimentado, tanto pelos moradores que moram nessa região, uma região extremamente densa, povoada, tanto dos trabalhadores, que aqui nessa região tem vários hospitais, várias clínicas, vários laboratórios, e o horário que aconteceu o fato chama a atenção, porque é um horário que, como você está vendo aí, o movimento não para, né? Tanto trabalhadores, tanto moradores, às vezes chegando, às vezes saindo da sua casa ou indo para o trabalho, né? Então, assim, chamou a atenção, mas não é um fato inédito o que acontece nessa região. A gente está vivendo uma insegurança muito grande, a gente está com medo, com medo de sair de casa e saber se volta ou não, né? A gente viu aqui o fato, infelizmente, aconteceu ontem, mas que pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer horário do dia, não tem segurança. E aí, Pedro Henrique, a gente tem as imagens da hora da sua zeladora, que estava aqui com uma vassoura, né? Fazendo a limpeza aqui da calçada, e ela chegou a pedir para essa médica chegar um pouquinho mais para frente, e foi a hora que ele passou, ele deve ter visto, ele viu e voltou, né? Esse criminoso, é o mesmo criminoso que vai e volta. Exatamente, Camila. Camila, eu acredito que ele, quando viu ela estacionando, ele já tinha em mente a roubá-la. Então, assim, quando ela estaciona e vai para frente, ele continua acompanhando, só que aí ele percebeu que ela voltou para o veículo. Eu acho que nesse momento ele aproveitou a oportunidade, mas eu acredito que a intenção de roubá-la já era presente, tá? E a minha zeladora tentou ali, gesticular, ajudar de alguma forma, mas uma senhora tinha um rodo na mão, não poderia fazer muita coisa, né? Inclusive, essa vítima gesticulou para outras pessoas, mas, né, Luares, no meio de tanta gente aqui, as pessoas que estavam, tem até um carro que fica parado ali, às vezes vendo aquela situação, mas a pessoa fica com medo, né? Não sabe se ele está armado, ele estava armado com uma faca, mas não sabe o que ele pode fazer, né? Porque uma pessoa dessa não tem, ele não pensa no que ele pode perder, né? Exatamente, até pela imagem a gente vê que ele dá ré no veículo e sai em extrema velocidade, e por pouco, no caso, um acidente grave, né? A gente vê a imagem impressionante como que não aconteceu o acidente aqui, né? O motorista do carro preto parou o carro, tentou gesticular ali, mas ele também ficou com medo dele sair com o veículo e colidir no carro dele e acabou chegando para frente, né? Mas, assim, como a gente falou, a plena luz do dia é um horário extremamente movimentado, muitas pessoas viram, né? Mas, infelizmente, ninguém consegue fazer nada. Agora, ela, depois vocês deram todo o atendimento para ela, né? Ela chegou a acionar a polícia militar, como é que foi esse pós-crime? A polícia militar, ela chegou aqui, de imediato eles solicitaram as imagens da cabrinha de segurança, até mesmo para tentar identificar o criminoso, né? A gente acionou a segurança remota aqui do prédio, que tem a detenção dessas imagens, né? Para estar compartilhando. E, assim, acredito que ela ficou extremamente abalada, né? Ali, sem saber o que fazer, na verdade. Depois do roubo, ela sai andando, assim, sem muito noção do que aconteceu. Às vezes, a ficha não caiu ainda, né? É um choque muito grande, né? Obrigada, viu, pela sua participação aqui, Pedro Henrique, pelas suas informações. Oloares, a gente entrou em contato com a polícia militar, que disse que vai reforçar o policiamento aqui, né? Inclusive, a própria polícia disse que já faz um policiamento ostensivo aqui nessa região, mas que vai reforçar, que está em posse dessas imagens e está atrás, né? De identificar esse criminoso, viu? Oloares, volto com você. Ô, Camila, agora, então quer dizer que aquele carro preto que para é de alguém que estava tentando ajudar, mas acabou, olha aí, o carro preto, né? A pessoa para, dá uma marcha ré, liga o pisca-alerta, enquanto o bandido estava tentando abrir o carro e a mulher, a médica, parece que estava falando alguma coisa com alguém ali, mas aí ele acabou indo também. E tinha um outro carro atrás, olha aí, as pessoas foram passando, né? Vários carros e motos passando e as pessoas não perceberam que era um assalto, Camila? Pedro Henrique, deixa eu te chamar aqui novamente. As pessoas aqui, depois de você em contato com elas, elas chegaram a informar que perceberam o que estava acontecendo e que não interferiram de alguma forma por conta de medo. Até esse próprio motorista do carro preto, né? Ele fica ali do lado, ele liga o pisca-alerta e a gente vê que ele não sabe o que ele faz, se ele vai para frente ou se ele vai para trás. Será que foi... a pessoa estava tentando fazer alguma coisa, mas também estava com medo? Camila, a gente percebe que houve uma intenção muito grande das pessoas em ajudar. A gente, pelas imagens, percebe que o motorista do carro preto, imediatamente ele para o veículo, dá ré e acompanha toda aquela situação. Da mesma forma que haviam outras duas motos atrás que também acompanharam a situação, igual a minha zeladora. A minha zeladora estava de frente para o bandido, mas infelizmente ela não conseguiria fazer nada para estar ajudando, para auxiliar, né? Também fica com medo. Às vezes a pessoa está armada, igual a gente viu nas imagens da previa, que ele estava com uma faca, né? E essas pessoas não têm nada a perder. Para ele pegar uma faca e desferir um golpe contra a minha zeladora, que é uma senhora de idade, para ele ele não perderia nada, né? Não custaria nada. A vida para ele não tem valor, né? E aí, Aloares, a gente... Depois que eu fui vendo as imagens, eu percebi que ela vai gesticulando, né? Ela vai falando para as pessoas, possivelmente, é um assalto, estão me roubando, né? Tentando ali fazer alguma coisa, o cara já está dentro do veículo, dá uma arrancada forte, por pouco não provoca um acidente, todo mundo fica ali meio que chocado com aquela cena, né? Mas não consegue intervir, acredito que muito, por conta de medo mesmo, né? Desse cara fazer alguma coisa contra a vida dessas outras pessoas. É, lembrando que isso aí aconteceu em frente ao zoológico, é uma área, como a Camila falou, do dia inteiro, né? Principalmente na parte da manhã, no final da tarde, muitas pessoas param ali para fazer caminhada. E é uma área, né, Camila, que tem muitos hospitais, clínicas, né? Do outro lado tem o Hospital Geral de Goiânia, tem ali o zoológico, até o próprio, tem ali também o Jardim Botânico, aquela, Jardim Botânico não, Lago das Rosas, né? Lago das Rosas, ou seja, é uma área, Camila, muito movimentada, principalmente que tem muitos hospitais e clínicas também, né? Exatamente, aqui, inclusive, essa médica, né? A gente teve a informação que ela trabalha em dois hospitais aqui bem pertinho, possivelmente um deles seja o HGG. E a gente consegue perceber a movimentação porque o zoológico, ele abre de quarta a domingo, a partir das oito da manhã. Então, nesse horário, o zoológico já estava aberto e muita gente aproveita o início da manhã, entre oito e nove horas, para fazer caminhada aqui, né? A gente consegue ver, inclusive, nas imagens, pessoas andando aqui no parque, do outro lado da pista e nesse próprio calçadão aqui, onde ela estacionou. Então, assim, ele não se importou em nenhum momento com o movimento da hora, né? Que ele estava passando aqui, que ele estava cometendo esse crime. Não se importou com motoristas, nem com as pessoas que estavam por aqui, muito menos se passasse alguma viatura da polícia, né? Ele agiu ali rapidamente, entrou no carro, ele ainda demora um pouquinho, né? Porque ele ainda dá ré, depois ele deriva para a esquerda e, possivelmente, se não tivesse uma abertura ali, ele teria ocasionado algum acidente mais grave na rua para poder acelerar, viu, Luares? Mas é uma região, realmente, que chama a atenção por conta do horário, às oito e cinquenta da manhã, de uma quinta-feira, com tanta gente passeando por aqui, com o zoológico, assim, aberto, né? Ou seja, é um criminoso que não tem receio de absolutamente nada. Muito obrigado, Camila Rodrigues. Obrigada pela informação, caso alguém tenha alguma pista, alguma informação, pode acionar a polícia, né? Se você reconhece esse bandido, esse criminoso, porque esse homem pode ser o que vai abordar você, alguém da sua família. Então, a sociedade precisa ajudar a colocar um canalha desse atrás das grades.